E aí pessoal, beleza? Franz de novo aqui, ó, quem que tá aqui comigo, ó Todo sorridente, todo alegrão Agora tá montado, hein Pessoal, ó, mostrar pra vocês aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior Do nível laser, que ele pediu Pra mim importar pra ele, porque eu já tinha cadastro Lá, falou, Franz, tira lá pra mim e tal Ele escolheu esse aqui, pessoal 16 linha, ó, ó o bichão aqui, ó 16 linha, vamos botar ele funcionando Aqui, vamos fazer uns testes pra vocês aqui Com ele funcionando, galera, ó Vamos levar ele lá naquela, na lavanderia que tá mais Escuro lá, vamos lá E esse aqui, pessoal Esse aqui ele vai usar pra fazer a parte de iluminação Que ele trabalha com iluminação, né Ele faz instalação dos Das partes de Elétrica, ó, ele vem com vários Acessórios, pessoal, esse aqui, ó, é a basezinha Vem a basezinha Aquela base, é Aquela base Pra colocar no gesso drywall também tem Já mostrei pra ele, e esse aqui Tem um negócio, pessoal, ó, que é um controlinho Esse controle, no outro vídeo eu não mostrei pra vocês Vem cá, vamos lá Alegria A alegria da criança Olha lá, a alegria da criança Só no controle remoto Show de bola Esse, pessoal, 16 linhas Eu mostrei pra vocês, ó, são 4 em cima 4 na lateral 4 na frente e 4 embaixo 16 linhas E esse vai dar pra brincar bastante Gostou? É nóis É isso aí, ó E, pessoal, a gente já testou ele aqui na obra No azulejo que o Davi fez aqui, ó, o Davi tá aqui também Nesse azulejo a gente fez com o de 12 linhas nosso, aquele verde E eu acabei de conferir com ele, pra entregar pra ele aqui Acabei de conferir o nível dele com o anivelamento que foi feito com o nosso Bateu certinho, rigorosamente Então é o seguinte, ó Agora a gente tá montado no nosso nível de 12 linhas aí Pra fazer o nosso azulejo E ele tá no meio de 16 linhas Joga de bola, garoto Lembrando pra vocês, pessoal Que essas ferramentas importadas aí Elas têm um valor mais baixo Porque é importado, né? Da China No site da Banggood que eu importo as ferramentas E tá vindo as ferramentas muito boas mesmo, tá? Tá funcionando perfeito Tanto as nossas Que o Davi já tá usando Eu já vi vários vídeos aí Que o Davi usando a lixadeirinha A politriz Usando nível a laser Batedor de argamassa Tá funcionando Inclusive o batedor de argamassa O Davi tá aqui, ó Outra ferramenta que a gente importou Tamo batendo argamassa nela aí, ó E tá funcionando tudo perfeitamente Tá? E um valor muito bom Pra aqui Adquirir Porque aqui no Brasil é muito caro E Algumas ferramentas Vocês vão ser taxados E outras não Esse nível a laser aqui já teve taxa A gente já teve que pagar taxa também E tal Mas no final das contas Acaba sendo um valor muito mais baixo Do que se você comprar a ferramenta no Brasil Nem todo mundo gosta de importar O pessoal gosta de comprar no Brasil Porque tem Bom, é porque é do Brasil, né? Mas a gente Tá dando uma opção pra vocês De custo-benefício Uma ferramenta boa Que importada direto Sai muito barato Beleza, pessoal? Então assim É mais uma opção Que a gente tá dando pra vocês E essas ferramentas Tão fazendo muito sucesso, cara No meu canal O pessoal tá gostando muito Desses insights Que eu tô dando De ferramenta importada Pra vocês Muita gente tá comprando Tá mandando feedback Pra mim, Franz? O meu veio bom também Ó, tô gostando pra caramba Tô economizando uma grana Com ferramenta Então eu vou continuar Sempre postando coisas novas Pra vocês Já tem mais uma ferramenta Pra mim fazer vídeo, pessoal E essa aí Vai ajudar demais A gente também Não perca Em breve A outra ferramenta Que eu importei Que vai me ajudar muito No azulejo Principalmente Nos azulejos Dos pisos grandes formatos Beleza? E você já sabe Quer aproveitar Todas as técnicas Que a gente tem No nosso assentamento Pra fazer na sua casa Ou pra aprimorar A sua profissão Se você tá Tornando um azulejista Especializado Entra no curso azulejista Se inscreve Beleza? Além das aulas gravadas Você vai ter assessoria Diretamente comigo Pra te orientar Em tudo que você precisar Beleza, pessoal? Mais uma vez Curta, compartilha os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Se torna uma nova matéria Deixa eu mostrar As crianças brincando Com As crianças brincando ali Olha lá Olha que coisa linda Olha lá Vai no controle remoto aí Vamos ver Olha lá Bota no controle remoto Agora vai, hein? Agora vai, hein? Show de bola Falou, mestre? Davi Abraço Falou, garoto Aproveita aí Sua ferramenta nova Isso aí Um abraço Fui E aí Legenda por Sônia Ruberti